E aí pessoal, beleza? RimaSlogada aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho. Deixa o like, se inscreva no canal e deixa nos comentários sugestões de temas. Espero que você entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então tem que mostrar o rosto e reagir a vários batalhas junto com vocês. Espero que você entenda de verdade. Deixa nos comentários sugestões de temas. Então bora lá reagir. E aí pessoal, é o que acontece? Eu faço improviso. Acho que o doutor estranho errou algum feitiço. Você quer falar de solo sem deboche? Que universo é esse que o Johnny tá achando que é o Horoshi? Muito legal sua decorada, mas você mandou na hora errada. Vai se fuder se eu ganhei Horoshi ou se eu arrombado, que eu não faço com você. Vai ouvir Horoshi? Namorado de Deboche, tá ligado seu vacilão? Ele ganhou milhão por mês e você faz reação É isso aí, e você solta o som aí e me liga pedindo o teu reação Solta, 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 solta Você é o atalho, eu sentindo o faro E pode vir com o Zandermil, com a boia mais caro De novo o Playboy, toda vez a mesma rima e a verdade dói Dez anos nem se corre, na moral, muda o baque Não fez porra nenhuma e não cair, não vou no ataque Não, mano, vai pra puta que o pariu Boa cara de imbecil Não, mano, você tá de zoa, pior você que tem dez anos de QR E tem o PRJ à toa Mas eu não é nem à toa, pode crer Porque eu fiz alguma coisa que cê nunca vai fazer Eu tô fazendo algo pelo hip hop Tô fazendo coisa que cê não faz, porque cê é lock Ah, se fuder, eu vou acabar com você Meu parceiro, eu não me explodo, eu não sou lock, cuzão Eu sou o Odin, o pai de todos Nossa, nossa, nossa Perú, meu irmão Gente, tá tudo bem, essa é a resposta Que merda é essa? A única merda que não tenho fala força Cê sabe tudo, só que força também serve como adubo Meu mano, cê se ferrou, é do réu e foda, eu sou o salgueiro lutador Viu que você não anima? Nossa, serve pra dobro, só que não serve pra rima É bonito que cê não serve pra rima Você não serve pra rima Rira e já cai fora Meu mano, tudo tá de gracinha Espera mais um pouquinho, eu vou embora com a folhinha Porque sabe, meu mano, que no freestyle eu sou sábio Com a folhinha, com seu coco e com a sua BMW Tudo bem, sabe que eu faço freestyle e já convém Porque seus rima são fãs, pode roubar BMW Que eu fico aqui e comemoro com meus fãs Brau, brau Rima de 3, 2, 1, rima Olha só esse idiota, dente brancão, quer sorrir comemorando a derrota Cê sabe que esse é o fim, você vai ver no final seus fãs gritando patinho Só que eu mandei a rima, tô prevalecendo Por que cê não me respondeu Johnny MC? Cê tá tremendo, que dá a conversão Nasceu no palanque, achou que eu botei medo no rei do tanque Ah, calma, solta o meu rote, calma Uma noite coliseu, esse mano me escolheu Wanda, 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 well Nessa você se fudeu, tá ligado no tamel Quero que se dane mano, cê tá achando que cê é tudo isso Na ideia te mato, você não veio pra fazer serviço Eu vim pra te dar trabalho, mas não entrego currículo Tô nas ideias mano, sua mente é um cubico Nela agora eu dilacero, não é só isso Você acha que é tudo isso, o dois a zero não vai ser repetido Mano, sempre eu dou o meu melhor Ganhando, perdendo é o meu serviço Evolui, não sei igual você de mal a pior Já entregou tudo e não rimou nada Foi uma piada porque eu sou sagaz Cê perguntou se eu sou tudo isso Eu sou tudo isso e ainda bem mais Mano, esse filho nunca tem desafio Tu é infantil, meu cristal é sutil E na tua mente as tuas palavras sumiu Tu falou de trabalho e currículo Mano, aqui não tem surpresa A e B Você nunca foi bem-vindo na minha empresa Tu não é qualificado Lá do B, não era fudido, magrão Qual é o teu lado? O meu lado é da rua Daquele que você não entende Eu causo um incômodo, mano O A ficou com os empresários O B é autônomo E quando você acha que você é um monstrão Fica pagando o passeio de patrão Você pega a visão Hoje nós vai derrubar um reizinho por vez É só os peão Não vai derrubar e nem vai encarar É por isso que tua rima dentro da tua mente E ela tem limite Espero que me evite Mano, eu que mando agora nessa city Empregado e patrão Eu sou o lobo de Wall Street E vai morrer da ganância O 20 bate, mano Sua esperança dá ânsia Você acha que você vai ver isso aí? Meu parceiro, eu já passo por cima Entrei na rua como jovem Aprendiz e virei o CEO dessa rima Ae Nossa Madrão, maçã Não Porque na batalha somos empregados Falou que eu morri no meu ego Na base eu sempre acompanho Cada um morre de uma forma Você é otário e morreu com seus sonhos Não Com meu sonho eu vivi Com meu sonho eu nasci Toda vez que um MC Falou que me matou Com meu sonho renasci Magrão destruiu Magrão destruiu Pra te provar Que na sua vez agora Não tem grade curricular Entrega sua grade Em outra empresa Que essa aqui vai te dispensar Ae Eu tô pronto Não tem uma surpresa Se essa daqui me dispensar Tô disposto pra abrir Minha própria empresa Essa aqui você renasceu Todo mundo pode perceber Então você pode renascer Porque eu tô pronto Pra fazer morrer Eles pensam muito Sobre o que falar Sobre como puxar o grito Como se porta-ni Nesse momento mano Como MC Eu não ligo Se eles pensam que é esquisito Vários querem Se colocar como o defensor Dos frasques oprimidos Tá ligado mano É bem mais com trocadilho Falo sobre a vida dos amigos Quantas vidas dessa tem perdido Quanto chega aqui Dentro da roda Acham que é foda Cita várias letras de outras músicas Eu faço minha rime Ela é na hora Mesmo não sendo a mais da hora A parceira é única Da hora Eu penso bem diferente É fora da caixa O beat Batman Às vezes não encaixa Mas eu penso que eu quero Nem as frases de um quebrada É as frases de um quebrada Mas esse também é O depoimento Refrecante Igualmentos Quebramos o tabu E argumentos E seus pensamentos Usa E Eu me vou fazer assim Daquele jeito Cê tá ligado meu mano Que você falou que você é único Minha rima é literatura Quebrar seu armamento Único O Z é assim Eu quebro esse cara de improvisação Sou a sessão Alterando o flow Fazendo a equação Eu sou o X da questão E combustão Eleva com meu irmão Tá ligado o que eu vou falar Não adianta me encarar E gritar Tem que ter informação E verbo pra trocar Eu tenho Eu tenho muito verso Muito argumento Muito pensamento Igual que você diz quebrar Meu parceiro Desde que eu nasci Eu tô me reconstruindo Desconstruindo pra me levantar Não Muita ideia boa Mas tô calma e devagar E aí reizinho Me espera no seu trono Que eu tô vindo com a pele Pra tirar do seu lugar Não Não Magra ou destruiu Se inscreva no canal Ative o sininho Só bora Só bora Deixa o like E comenta aí Só bora Querer me matar Mas esse é que é o proceder Aí reizão Quer tomar meu lugar Mas se contenta Cê é o próximo Marcado pra morrer É daquele jeito É o meu trono Na palinha Num improvisado Não tira minha coroa Rimo pras pessoas Eu nasci destinado Você nasceu destinado Eu nasci predestinado E meu futuro Não tem dono Meu parceiro Quando o mercado Pra morrer Ele não morre Através do hip hop Toma o trono E essa é frase de outro cara Numa música Que você mesmo curte Só que é diferente Meu parceiro Meu verso Meu argumento Eu trago aqui Na minha atitude Qual é o trono? Tá ligado? Rei Parece uma formiga Não Ei Qual é o trono? É o rei Que você carrega na barriga? Não É isso aqui Meu mano Mas freestyle É compromisso O teu trono É teu vaso sanitário Escrevi Ele tá cagando Mas não cague no improviso Bravo, bravo, bravo Eu sou genuíno Faço a obra-prima Seu prado é o mais pesado Mas quem dera fosse em rima Mas hoje você vai tomar Sabe por que que eu guimo E eu mando bem Parece o vilão do Sonic Não vai ganhar nem babando Meu Eggman Tá ligado pai Eu vou te bater Você não se adianta Nesse jogo Eu prefiro o seu Sonic Mano Eu corro na rampa Eu sou peso pesado Porque eu sou lutador Se você não soma Você some Porque o prado é peso pesado Igual sumô Peso pesado Igual sumô Igual sumô É outra luta Eu te matei Ninguém ajudou Ninguém ajudou Você não entendeu Sabe o que eu faço Rima que é boa Você é um demente Somou ou sumô Breno se imou E você sumiu da frente Tá ligado que O prado te atropelou Nós lutou judô E ninguém te ajudou Canelada Você tá com dor? Não E agora você vai Canelada de Muay Thai Mais um na minha frente Que cai Não, 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 não Na sua frente Eu não caio, não Você vai entender Sabe o que eu guimo Você é vacilão Pra você me dar uma canelada Sua outra perna Nem vai ficar no chão Mas tudo bem Eu vou além Sem entender o que eu guimo Aqui você tá na encolha Ou aquele eu Que dou furacão Na aldeia da folha Vai ter uma improvisação Pra mim você é o vacilão Tem hora que a mente voa alto E nós tira os dois pés do chão Sabe por quê? Porque eu vou te bater E as cartas tá na mesa Voadora de dois pés Ficar no chão É papel da sua cabeça É, demorou Mas eu tô no lamento É porque eu sou o b-boy Se a cabeça tá no chão Eu tô fazendo moinho de vento Só bora, só bora Só bora, só bora Você tá ligado que eu vou te bater Você se dói porque não faz o free Você gira no chão E eu giro o São Paulo Um ótimo b-boy Um péssimo MC Não, 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 não O rei do Detroit Já apanhou pro moleque da plebe Barulho Sabe cê tá apanhando Tirou o casaco Pra mostrar que tá malhando Ele tá achando que tá útil Chegou a ficar de costa Pra provar que tá malhando o grúdio O Johnny é muito bom, mano O Johnny é muito bom E põe casaco não Nível acima Tirar casaco Contra MC Eu ponho rima Meu mano já desanima Cê põe rima Na minha casa eu ponho comida Sabe que eu rima até amanhã Tirar casaco Bota casaco Emprequecer o Daniel Santos Eu plato E cê não ganha Nem se reza Para o Daniel Santos Aí Você dá falha Tem comida na tua casa Mas se falta postura Na batalha Quem que postura Pega com comida Postura nunca salvou minha vida Meu mano Na moral Tô tranquilão Não vou pagar a intimidade Porra Eu já pago pensão Essa que é a parada Você pelo visto Não entendeu nada Postura não salvou sua vida Qual é a parada Pelo visto Você não conhece O Jack da quebrada Meu mano Te falar Nem você que é Qual quebrada Que alguém já viu você pisar Meu mano Esse argumento O único set que você conhece É o departamento Meu departamento Sabe muito bem Que o nível eu aumento Sabe tudo Da que eu faço fri Que quebrada Que eu pisei da aldeia Eu trouxe nome E para Barueri Esse era o round Insano Da hora Da hora Se inscreva no canal Rimasulo HD Ativa o sininho Deixa o like Deixa os comentários Sugestor de temas Agradeço a você de coração Pelo apoio Pelo carinho E deixa nos comentários O que está achando Dos vídeos Dos novos vídeos Aqui que está tendo Todos os dias No canal Rimasulo HD Agradeço você de coração E qual tema Que você mais gosta O ataque Resposta Flow Bate e volta Aquele round histórico Aquele bate e volta Eletrizante Que pegou fogo E animou a plateia Rapaziada Deixa aí nos comentários Agradeço a você De coração Pelo apoio Pelo carinho Tamo junto É nóis Falou